Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Nem todos membros do corpo de Cristo, ele pode contar. Então ele quer contar com a igreja e ele quer contar com quem na igreja. Então tem um grupo de escolhidos e eleitos de Deus que estão dispostos a pagar qualquer preço para seguir o Cordeiro, seguir o Senhor. Então aí vem o sacerdote de Cristo, ele prepara a igreja e principalmente prepara os seus vencedores para que ele possa exercer a sua realeza. A sua realeza é para colocar todas as coisas do universo em ordem. Porque quando Deus era a autoridade única, absoluta desse universo, esse universo tinha ordem. Mas quando Satanás usupou a autoridade de Deus, estabelecendo uma autoridade paralela, clandestina, e ele trouxe desordem, trouxe corrupção e trouxe caos para esse universo. Então Cristo precisa novamente colocar o universo, colocar a terra em ordem, reavendo o reino de Deus aqui na terra. Isso chama-se o reino dos céus. O reino dos céus visa trazer o reino de Deus de volta, a autoridade de Deus de volta aqui na terra. Portanto, o mistério da vontade de Deus, que está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, visa encabeçar Cristo. Todas as coisas deverão estar encabeçadas em Cristo, sujeitos a Cristo, para que essa terra novamente tenha paz. Então, o sacerdócio de Cristo visa ganhar a sua igreja, ganhar um grupo de vencedores que luta do seu lado, para poder ele reaver a realeza aqui na terra. E o reino de Deus aqui na terra, visa também, vocês vão ver hoje, visa também para o sacerdócio. Quer dizer, uma coisa é para outra, graças a Deus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na sua cabeça. Essa mulher representa o povo de Deus. Só que, vamos dizer assim, a bola da vez, no período do Novo Testamento, essa mulher está vestida do sol. E o sol representa, quando da primeira vinda de Cristo, em Lucas, capítulo 1, versículo 78, lá a profecia é de que estaria vindo o sol nascente das alturas. Isto é, Jesus, ele é o sol nascente das alturas, que estava vindo na sua primeira vinda para essa dispensação da graça, dispensação da fé. Então, Cristo trouxe o sol para o povo de Deus. Então, essa mulher representa, quem está em cena representa a igreja. Mas a lua está debaixo dos pés, a lua representa a dispensação da lei. Então, já foi interrompida, a dispensação da lei está debaixo dos pés, mas não terminou. Deus ainda vai trabalhar, ele vai ainda trazer o seu povo Israel de volta para ele. E as doze estrelas na cabeça indicam os patriarcas. E os patriarcas, na verdade, são, resumindo, resumem a procedência mesmo dessa mulher. A procedência é Abraão. E Abraão, eu já mostrei na semana passada, tanto em Romanos como em Gálatas, que Abraão representa o pai da fé de todos nós. E quando veio Cristo, é que trouxe a realidade da fé. Mas a origem da fé foi em Abraão. Abraão é que trouxe. Portanto, doze estrelas na cabeça representam a procedência do povo do Novo Testamento. E nós somos esse povo, essa mulher representada pela mulher vestida do sol. Essa mulher se achava grávida, grita com dores e parto. Ao longo dos séculos, sempre houve uma linha de vencedores que não se deixaram levar pelos desvios, não se deixaram levar pela sedução de Satanás, nem pelos desvios da palavra, mas sempre se guardou. E essa gravidez, esse parto está para acontecer. E esse parto está para acontecer com você e eu, Deus, amadurecendo você e eu. Não podemos permanecer sempre na condição de infantilidade, mas nós precisamos amadurecer. Mas amadurecer é para quê? Amadurecer é para fazer a vontade de Deus, amadurecer é para cooperar com Deus, cooperar com Cristo. Então, esse filho varão, que está para nascer, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com seto de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, esse filho varão representa a parte forte da mulher, a parte forte do povo de Deus, a parte que luta, que luta pelo reino de Deus, que luta pela vontade de Deus. Eles não se importaram com a sua própria vida da alma, não se importaram com sua fama, com seu conforto. Eles se importam apenas com a vontade de Deus. Eles negam a si mesmo, negam a sua vida da alma. Eles querem seguir o Cordeiro, fazer a vontade de Deus. Eles têm espírito de luta. Então, hoje, o Senhor está chamando você. Ainda tem tempo, porque daqui a pouco, quando tudo se realizar, eu creio que não está muito longe, esse filho varão, quando nascer, ele vai ser arrebatado até o trono de Deus no terceiro céu. Portanto, você ainda tem tempo de fazer parte desse filho varão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos, depois das setenta e sessenta e duas semanas será morto o ungido e já não estará. Esse ungido é o nosso Senhor Jesus Cristo e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e está se referindo ao anticristo e o seu fim será num dilúvio e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, esse gráfico de setenta semanas de Daniel ele mostra que desde a ordem dada pelo rei para restaurar Jerusalém houve um período de sete semanas aqui semanas se refere a semana de anos. Então, cada semana de Daniel 9 são sete anos. sete semanas são quarenta e nove anos e depois sessenta e duas semanas totalizando sessenta e nove semanas até a morte do ungido até a morte de Cristo na cruz Cristo morreu. Então, sessenta e nove semanas de Daniel 9 de Daniel 9 das setenta semanas já se consumiram quando Cristo morreu. Então, faltam sete anos falta uma semana de anos para a história do povo de Israel continuar e terminar esta era. E para o povo judeu o povo de Israel quando eles eles entendem que as setenta semanas de Daniel 9 são uma coisa ininterrupta isto é até a morte do ungido eles não reconhecem que Cristo era o ungido é o Messias eles ainda estão aguardando o Messias e achando que o Messias irá só no final dos tempos e depois que o Messias morrer eles terão mais sete anos terão mais uma semana para terminar eles não percebem conforme a revelação que nós temos que Cristo já veio Cristo o ungido já morreu e nós estamos num período em que a história do povo de Israel está interrompida só vai voltar a acontecer nos últimos sete anos desta era na última semana de anos portanto esse intervalo já de quase dois mil anos esse intervalo é a vez da igreja então enquanto durar a história da igreja a história do povo de Israel não entra e a história do povo de Israel só vai entrar quando a igreja estiver pronta esse filho varão estiver pronto para lutar pelo reino de Deus e nós conseguimos realmente como esse filho varão cooperar com o Senhor para reaver o reino de Deus aí o povo de Israel entrará em jogo novamente na última semana semana e na última semana de anos são os últimos sete anos dessa era nossa isto é anticristo fará aliança com o povo de Israel e terá paz eles conseguirão reaver o direito de construir o templo novamente que todo o material segundo sabemos em Israel para esse templo já está pronto então eles terão então paz por causa dessa aliança com o anticristo eles reconstruirão o templo só que no meio dessa aliança de sete anos o anticristo quebra a aliança e então quando o santuário voltar a ser redificado voltarão então os sacrifícios voltarão então os serviços do templo só que no meio dos sete anos o anticristo quebra a aliança e ele então faz cessar todo o sacrifício isso que está falando ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e ele mesmo se sentará no santo dos santos no lugar de Deus como se fosse Deus e fará se colocará uma imagem da besta no santo dos santos e o falso profeta fará a propaganda disso e essa imagem do anticristo da besta falará é uma coisa sobrenatural e os que adorarem a besta terão a marca na sua fronte ou na sua mão direita indicando que eles são um com a besta são seguidores da besta mas graças ao Senhor nós somos seguidores do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro